Música Imagine o tamanho de escândalo, casa de um burro, ainda se fosse um elefante Coitado do seu mané Música 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 Só faltava essa agora, mané O que foi, mulher? Eu já levantei pra ponta esquerda, você ainda vem com a abolação? Será que não se pode mais dentro dormir nessa casa? O que foi, mocinho? Sonhou com o ditão? Ia, você não faz barulho aqui quando saindo da cama é meio dia Ah, não sei o que está gerado, papai Está gerado? E vê como é que levanta, viu? A primeira coisa que se faz é pedir a benção pro seu pai A benção, papai Deus te abençoe, animar A benção, papai E o que você quer também? A benção, papai E São Jorge que te abençoe Valeu, problema Chama, né? O que foi? Né! Ia, será que só tem eu nessa casa? Ó, pessoal, vamos parar com essa barulhada aqui na porta da minha casa Que diabo de fofoca é essa? Estão pensando que isso aqui é gabinete de reclamação? Ninguém sai daqui enquanto não receber E faz pagar sim, são 200 mil cruzeiros Aqui está a relação dos prejuízos causados pelo seu muro Você paga ou iremos processar você? Vocês podem mover quanto processo quiser Porque eu também sei mandar o advogado mover um processo de extensão Não sei se tudo aí, quero ver Esse negócio de cobrar 200 mil cruzeiros Isso já não é cobrar Isso é roubo É roubar na cadeia Quer saber? Eu não pago nada Acabou Por sua culpa, as crianças ainda vão ficar mal vistas aqui Ah, que mania tem você de estar repetindo sempre a mesma coisa E as dívidas com o burro Como se não bastasse sustentá-lo Ainda temos que pagar os estragos que ele faz Mas quem é que falou pra você que nós vamos pagar os estragos? Eles ainda vão nos chamar de caloteiros Com que cara eu vou olhar pra essa gente? Olha pra sua mesmo, mulher Você não se importa com nada Você nem pensa nos meninos Que menino, menino Tem um bruta homem aí que nem trabalha Pois então tire esse burro daqui Isso é uma vergonha pra família Quem precisa desaparecer dessa casa Sou eu Vamos, Sr. Jorge Como é? Vamos resolver esse negócio Tanto raio esperdiçado por aí Vê se aproveita algum, Sr. Jorge Antes eu tivesse casado com o raio dessa mulher E no fim a gente ainda que não presta Você pensa que fez um favor casando comigo? Eu não tava encalhada? Fique calma, mamãe Não adianta se martirizar Não adianta mesmo Eu também não aguento mais esta casa Caso não der, vou ser até garçom Mas mantenho-me sozinho Você não está pensando em sair de casa, está? Mas mamãe, a senhora tem que compreender Precisamos trabalhar Senão não vai dar pra continuar os estudos Vocês precisam compreender Que seu pai se esforça Que ele faz o possível Eu sei que ele faz, mamãe Mas não é o suficiente Ele não quer entender as nossas pretensões Você não sabe, minha filha Mas seu pai se preocupa muito com você Principalmente com a carreira que você escolheu E com você também É, claro que ele se preocupa E se eu fosse jogador de futebol Ele não faria isso Se já não bastasse as confusões por aqui Ele me aparece com um burro Vou embora desta casa dentro de poucos dias Não diga isso, Jair Ora, mamãe A gente já tem idade suficiente Pra cuidar da própria vida E depois, o dia que papai descobrir Que eu estudo balé Ele me bota pra fora de casa no mesmo dia Ele não vai fazer isso Vai sim, tenho certeza que vai E antes que isso aconteça Eu prefiro ir Meus filhos Não façam isso comigo Eu sempre tentei ajudá-los Mas não me deixem Pelo amor de Deus Ei, mamãe, que isso Se eu casasse amanhã Eu teria que sair de casa do mesmo jeito Mas agora Agora já Tá bom, mãe Ninguém mais sai de casa Fica todo mundo junto Que não chore mais, ouviu? Ei, Renato Fica por aí Ai, esse mundo todo é teu agora Bom se sentravantes, hein? Muito bom É o Luigino Já falei que ele está perdendo tempo aqui? Sem dúvida Já podia ser um jogador de time profissional Ah, ei, meu filho Aquele conosco é meu filho E vai jogar no Parmeira, hein? O senhor é parmeirense? Não Eu sou apenas um apreciador de futebol Ah, então tem que gostar do Parmeira, né? O seu filho é um bom jogador É O que interessa pra ele é a carreira E não o time Não, pra mim não interessa a carreira Pra mim me interessa o Parmeira E com licença, hein? Vamos, Dino Vamos Onde mora esse tal Luigino? Na vila aqui perto Você é amigo dele? Mais ou menos Entrega esse cartão a ele E diz pra me procurar Tá o quê? Vamos, Dino Aquele é meu filho, ó lá Vamos, vamos Mostra que tu é filho de Palmeira, Dino Marca esse gol Você quer calar essa boca aí? Eu quero ver esse jogo em silêncio Não 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 Não, não! Não, não, não. O juiz, não é bom! Não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não! Fui final! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! E a minha mulher falou, não brigue. Eu briguei. Estou só desfeito agora. Assim não dá gosto de jogar, viu? É sempre a mesma roubalheira. É, e partira pra ignorância, viu? Eu também mandei dois pro hospital. Francamente, eu não gostei do jogo de hoje. Eu também não. Nós perdemos. Ué, o burro voltou? Precisamos dar um jeito nisso. Eu vou envenenar esse burro. E vai ser hoje à noite. Você tem coragem disso? Olha, se alguém me ajudar, eu faço. Eu posso lhe ajudar. Ai, você! Preciso falar com o seu Mané. O que você quer, hein? É só com ele. Então entra, vai. Ai, o que que houve, Tomzinho? Seu Mané? Preciso navegar um pouco com o senhor. Vamos lá. Quem é que há? Seu Mané, eu vi o pessoal dizendo que ia mandar veneno pro seu burro. Hã? Jair, vai buscar o burro, Jair. O que foi que o senhor disse? Eu tô com dor, Jair. Eu não posso estar repetindo as coisas. Vai buscar esse... Vai buscar esse burro, menino. Isso não é brincadeira, papai. Eu não vou apanhar burro nenhum, hein? Essa, não. Eu não admito. Não tem nada que admitir, mulher. Vai buscar o burro. Aqui esse burro não entra. De jeito nenhum. Cala essa boca e vai ajudar tua mãe na cozinha. Então o senhor decide. O burro ou o eu. O que que você quer dizer com isso, senhora criada? Nós tô farta das suas manias. E eu também. Ah, é, não é? Vocês estão com sorte que eu tô contundido hoje. Senão vocês iam ver a surra que vocês iam levar. Fofoqueiro, o que que você foi inventar agora? Fofoqueiro não, hein? Sou amigo do seu Mané. E ele é para mim como um pai. E depois querem matar o burro? Pois seria muito bom. Bom para você que não tem coração, viu? P. Peso. Pai, por que o senhor não procurar saber quem era o homem do cartão? Aqui, homem de cartão. Ele não é do Palmeira. Não torce pro Palmeira. Não é sócio do Palmeira. Que interessa o cartão? É, mas devia saber pelo menos de onde que ele veio. Ali eu vou procurar, né? Não, senhor. Você não vai procurar coisa nenhuma, compreende? Senão eles vão te acertar também. Você precisa jogar em um time bom no Parque Antártica. Mas, pai, o senhor precisa saber que pra ser profissional e ganhar alguma coisa, no início qualquer time certo. Qualquer time, virgula. Você precisa jogar num time de classe, no Palmeira. Mas que Palmeira? Oh, Mirabella. Vê. Vê se você deixa de freguiça e traz o macarrão hoje. Por favor, eu tô com fome. Oh, Leotino. Que que é isso aqui? Isso é macarrão, mas eu estou falando do vinho. Isso aí quer vir próximo no bar. Ouves? Uh... E Antes decanar a cerveja. óicum. Óicum... Tchau. Tchau, capitão. Já vai sair da mesa? E sem pedir licença, não é, sua? Sem educação. Ah, vai também, não é? Fica, fica apoiando seus filhos. Você vai ver o que vai dar isso. Olha o outro também. Fique sabendo que na outra encarnação, você vai vir um cachorro. Prefiro voltar um burro. Ah, não pode repetir, velho. É de manhã Vou trabalhar Fica, fica apoiando seus filhos. Fica, fica apoiando seus filhos. Fica, fica apoiando seus filhos.